Foi realizado o encontro com produtores rurais de Rio Verde, onde foi abordada a previsão climática para os próximos meses. Produtores rurais de Rio Verde participaram de uma palestra voltada ao conhecimento sobre tempo e meteorologia. Com tantas mudanças no clima, aqui na cidade de Rio Verde, aconteceu uma palestra sensacional. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o Marco Antônio, ele que é especialista sobre clima, sobre o tempo, veio do Paraná e trazendo também essa palestra e informações para os produtores, para as pessoas que queiram saber como está a mudança do clima. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, realmente, o clima está cada vez pregando peças na gente. O que eu tenho para falar para eles, o que eu falei para eles, foram que vamos ter chuvas agora no próximo final de semana, não esse agora, mas final de semana, mais final do mês, nós vamos ter chuvas boas até. E depois, ao longo do mês de outubro, as chuvas até acontecem, só que de uma forma muito irregular. Então o produtor tem que ficar muito atento às previsões e plantar na certeza, nas áreas que receberam chuvas boas, porque pode vir a faltar ao longo do mês. De acordo com o coordenador do evento, o Regis Souza, o planejamento no início da safra é indispensável. O intuito dessa palestra é trazer informações associadas para se planejar para o início da safra, como o clima nos últimos dois anos está sendo bem estável. Então a gente teve esse intuito de trazer o Marco Antônio da Somar Meteorologia para estar informando e se monitorando e tomar as ações necessárias para ter uma safra boa, cheia. E muitos produtores e pecuaristas estão preocupados. O palestrante Marco Antônio explica como será o regime de chuva ao longo de toda a safra. Realmente mostrar para os produtores como que vai ser o regime de chuvas ao longo de toda a safra 15-16. Ainda de acordo com o Marcos Antônio, até o fim do ano, muita chuva virá. Olha, a primavera tem tudo para ser com chuvas acima da média até. O grande problema vai ser esse início de primavera, ou seja, o mês de outubro, que serão com chuvas muito irregulares. Já a partir de novembro, já no começo de novembro, o regime de chuva se instala realmente aqui na região sudoeste de Goiás e aí serão chuvas acima da média no mês de novembro e dezembro.